O Triceratops foi um tipo de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no fim do período Cretáceo, durante o Má Astrictiana, principalmente na região que é hoje a América do Norte. É um dos últimos gêneros conhecidos de dinossauros não-aviários e extinguiu-se no evento de extinção do Cretáceo Paleógeno, há 66 milhões de anos atrás. O nome científico Triceratops significa literalmente cabeça com três chifres. Ele possuía um grande folho ósseo e três chifres em seu grande corpo de quatro patas, com distantes semelhanças com os atuais rinocerontes. O Triceratops é um dos dinossauros mais facilmente reconhecíveis e o mais conhecido Ceratopsídeo foi contemporâneo do Tiranossauro. Os cientistas reconhecem atualmente duas espécies distintas de Triceratops, o Triceratops orridos e o Triceratops prorsus. No passado, outras espécies foram nomeadas por diferentes cientistas, embora de forma inconclusiva. A descoberta do primeiro crânio de Triceratops ocorreu em 1887 em Denver, no estado americano do Colorado. Em 1889, Othiniel Charles Marsh fez a nomeação oficial da espécie. Numerosos fósseis foram recolhidos desde então, inclusive um esqueleto completo de um indivíduo. A função do folho e dos três distintivos chifres faciais do Triceratops inspirou o longo debate entre cientistas. Tradicionalmente, os três chifres foram vistos como armas de defesa contra predadores. Teorias mais recentes, observando a presença de vasos sanguíneos nos ossos do crânio dos ceratopsídeos, consideram que é mais provável que fossem utilizados principalmente para identificação no acasalamento e para mostrar disposição de dominância, de forma muito semelhante com as galhadas e os chifres das renas, cabra das rochosas e besouros rinocerontes atuais. Legenda Adriana Zanotto